Está aberta a temporada dos cobre-leitos. Quem é que não gosta de um cobre-leito novinho, com uma cor bonita para alegrar a cama? Pois é, essas aqui são as últimas novidades da Rainha das Noivas que chegaram. Claro que a Rainha das Noivas tem assim uma infinidade de modelos e estampas e cores de cobre-leitos, mas a Cami me mandou a gente essas cores mais básicas que combinam com qualquer decoração, desde aquela mais masculina não é, até aquelas mais leves como fendi, off-white, branco, que sempre caem bem e elas são assim ó, de uma qualidade como todo produto da Rainha das Noivas, não é? A Rainha das Noivas procura escolher os seus produtos com muito critério, produtos de qualidade e que caibam no bolso do seu cliente. Vou mostrar para vocês a minha preferida. As minhas preferidas são essas aqui que eu achei lindas, super fofinhas, são um convite para a gente poder descansar, ainda mais nesse período, não é, de pandemia que todo mundo está passando, que a gente fica muito em casa, a gente vê muita série e a gente precisa estar com a casa super organizada para a gente se sentir bem. A Rainha das Noivas possui uma loja Conceito, com tudo para cama, mesa e banho e mais ainda objetos para casa, objetos de cozinha, utensílios de cozinha, não é? Tudo com preço super bom e as melhores marcas. Tem valores para todos os bolsos. A loja Conceito fica na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiuva e você é minha convidada para conhecer.